Olá galera, achei um lugar aqui ótimo pra pegar o ônibus do Palmeiras chegando, vamos ver aí como é que é. Se ninguém me tirar daqui eu vou filmar, agora se tirar, fodeu. Aí galera, pra quem não conhece aqui é a Matarazzo, aqui é a entrada da Matarazzo, aqui é a entrada do Gol Norte Inferior, Gol Norte Inferior e Superior. O time do Palmeiras chegando agora. 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 Aqui é o César Manuco, TV O Verde, um abração, saúde, sucesso, um abraço. O César Manuco O César Manuco Saiu alguma confusão aqui que eu não consegui identificar. O César Manuco Parece que teve algum roubo de celular ali no meio da galera. Estavam roubando os celulares. Aí o choque chegou jogando bomba. Mas graças a Deus não aconteceu mais nada. Já está tudo resolvido. Todo mundo indo para o estádio. O César Manuco O César Manuco Fica aqui mais em cima da mancha aqui. Pegar mais a emoção da rapaziada. O César Manuco O César Manuco É o Calmeira 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 Palmeiras! Paria a vida inteira pra ser campeão! Libertadores! A taça Libertadores com obsessão! Tem que jogar! Tem que jogar com a alma e o coração! Olê, olê! Olê, olê! Canta, é! Eu canto, eu sou palmeiras até morrer! Olê, olê! Olê, olê! Olê, olê! Olê! Olê, olê! 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 Podemos, 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 podemos... Podemos, 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 podemos... Podemos, 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 podemos... Podemos, 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 podemos... Podemos, 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 podemos... Podemos, 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 podemos... Podemos, podemos, podemos... Podemos, podemos... Podemos, podemos... Podemos, podemos... Podemos, podemos... Podemos... Podemos, podemos... Podemos, podemos...